Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo e o procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos e vamos pro passo a passo que vai ser rapidinho pra vocês verem uma forma mais prática como fazer um long bob. Eu já ensinei em outros vídeos aqui, só que eu vou lá, simplesmente faço porque eu já sei como é que faz, mas eu nunca tinha explicado assim, mostrando bem direitinho pra vocês, mas agora eu vou fazer, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like aqui que eu sei que você vai amar esse passo a passo, ó. Primeiro ponto que você tem que fazer quando você vai fazer um corte long bob ou qualquer outro corte é ter uma base. Quando eu tô cortando já automaticamente aqui o cabelo da cliente, geralmente eu não faço isso porque eu já tô no automático, tá gente? Mas você que tá iniciando, quer aprender a fazer um long bob, comece sempre com uma base. Pega a parte de trás, desse jeito que eu fiz, tá bom? E tira a base no meio, a base pode ser retinha. Aí as laterais que você for pegando, você vai trazendo pro meio. Vamos começar por aí. E assim, gente, não tem muito segredo, tá? O long bob ele é um corte que não é tão, assim, dos cortes eu não acho ele o mais difícil, tá? Eu acho que o Chanel é bem mais complicado, mas o long bob você consegue fazer tranquilamente. E eu comecei dividindo por partes. Se vocês repararem, eu estou só pegando a parte de trás. A parte da frente eu não peguei, tá? A parte da frente tá lá na frente. E geralmente, quando eu vou fazer um long bob, eu começo pegando todo o cabelo e botando todo pra trás, né? Agora a gente vai fazer de forma diferente. Lembrando que eu estou tirando só a base, eu não estou fazendo corte ainda. Eu tô tirando uma base, porque aí a cliente vai olhar, vai ver se o tamanho tá bom. E no caso dela, ela gostou do tamanho, porque eu sempre pego primeiro, faço uma base. Quando eu termino de fazer essa base, eu mostro à cliente, se ela disser que tá bom, eu não corto mais. Se ela vê que precisa cortar mais, aí eu corto. Mas eu sempre deixo maior do que o que ela me pediu. Esse corte aí tá bem maior do que o que eu vi na foto que ela trouxe pra mim. Entenderam? Pronto. Feito isso, tirei aquela base, agora eu peguei todo o cabelo, coloquei pra trás, tá vendo? Porque o cabelo dela não é muito. Aí agora sim, eu vou arrumar o corte. Duas coisas que você tem que observar. A base que você fez embaixo, ela tá certa? Ela tem que estar certa. Depois feito isso, você tem que manter a cabeça da cliente em uma posição só, tá bom? É uma só posição. Se ela mexer a cabeça, pode deixar todo o restante do corte errado. Então observe sempre na cabeça da cliente. Se você não tem uma cadeira de frente pra um espelho, dá um jeito de colocar a sua cliente de frente do espelho. Porque se ela não ficar de frente do espelho, ela vai ficar se mexendo. Então deixa ela bem certinha na frente do espelho. Essa parte de trás, ela não precisa ficar tão pontuda. Eu preciso mais da parte da frente. Como é que eu consigo deixar essa parte da frente pontuda? Fazendo isso que eu estou fazendo agora. Pega a parte, a lateral que você deixou na frente e vai puxando pra trás. Toda ela você vai puxar pra trás. Pra que você consiga fazer essa frente ficar com as pontinhas bem feitinhas. Todo o cabelo, gente, ele tem que ficar certo. Se ela jogar, mesmo a gente dividindo no meio ou jogando pra trás. Quando a cliente for repartir o cabelo, quando ela for jogar de lado, ele tem que dar certo. Ela jogando pra qualquer lado. E aí atrás, ó, eu boto pra trás e eu tiro como base o cabelo que eu fiz a minha primeira base. Eu vou jogando o cabelo pra trás, mas eu continuo usando o primeiro corte como base. Ele não muda. Eu não mudo de jeito nenhum. Aí olhem só. Coloquei o restante, ó, pra trás, tá vendo? E reparem que a cabeça da cliente continua do mesmo jeito. Aí venho tirando, ó, tá vendo? Todo aquele comprimento, todo aquele comprimento da frente. Aí agora eu vou dividir e arrumar as laterais. Sempre vai ter que ser feito esses ajustes, porque todo o cabelo, ele foi colocado pra trás. Você tem a base do corte, que é a parte da frente mais comprida e a parte de trás mais curta. Quando você faz isso, você tem a base do corte. Mas sempre vai ter algumas falhinhas que você vai precisar corrigir. E isso lembrando que a cliente tá agora, né, fazendo a mudança do corte. Ela nunca cortou o cabelo assim. Então ela fez o long bob pra poder encurtar mais o cabelo. Foi um estilo que ela escolheu, que ela mudou. Então ela não mexeu muito. Ficou grande o cabelo, não ficou pequeno. Como eu disse pra vocês, eu sempre corto menos do que o que ela manda. Ela trouxe uma foto onde esse long bob tava bem mais curto. Aí eu fiz todo o corte dele, ele mais comprido, do jeito que ele tá aí, pra mostrar a ela. Quando eu terminei de cortar, que eu mostrei a ela, ela não assim, tá bom. Ou seja, eu não cortei mais. Então por esse motivo, eu dou uma dica pra você que vai trabalhar com corte. Saiba, a cliente sempre tem, sempre que você for cortar o cabelo da cliente, corte menos do que o que ela mandou. Porque aí depois, se você cortar demais, aí não tem jeito. Já foi. Então corta sempre menos. Aí ela não fez escova, ela não fez nada. Mas eu gravei pra vocês terem uma noção de como você faz um corte long bob. Por que que você precisa jogar pra trás, como eu disse pra vocês. Você joga pra trás pra que você tenha um corte com a ponta, com as pontas na frente. Mas não tem necessidade de fazer exatamente daquele jeitinho que eu faço. Já aí de vez. Você tem que ir tirando uma base e ir fazendo aos pouquinhos, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.